Olá, crianças! Retornamos! Agora a gente vai continuar as nossas aprendizagens com a aula de Matemática e Ciências da Natureza. Com essa aula, a gente vai discutir um pouco sobre o assunto saúde, higiene e água. Como é que a água, o que é que a água influencia nesse processo aí relacionado à saúde e à higiene? Vou mostrar para vocês a apresentação da aula de hoje. Então, na aula de hoje, Matemática e Ciências da Natureza, o tema que vamos abordar é água e higiene corporal. Com essa aula, você vai aprender a fazer representação, quantificação, utilizando dados, utilizando tabelas, quadros. Você também vai aprender a reconhecer os números em diferentes contextos e também vai identificar, reconhecer a importância da água nos cuidados de higiene pessoal que fazemos diariamente. Crianças, nós utilizamos a água em diversas atividades diárias. Em todo momento, a gente está utilizando a água. É um elemento fundamental para a nossa sobrevivência. E é muito importante, nas nossas atividades relacionadas a higiene pessoal. A gente utiliza a água para beber, né? Para se manter hidratado. A gente utiliza a água para escovar os dentes, para tomar banho, né? Para beber água. A gente também utiliza a água para lavar roupas, para cozinhar, para lavar objetos, lavar casa, lavar automóveis. Percebemos que, no nosso dia a dia, o consumo de água está presente em praticamente tudo o que fazemos. E vocês sabiam que, nas residências urbanas e rurais também, que tem um serviço de água tratada e esgoto também? Né? Que é ali, organizado por uma empresa. As pessoas recebem uma conta de água que mede o consumo diário, o consumo diário que é o consumo mensal que aquela família fez de água. Agora, crianças, a gente vai ver aqui um vídeo que fala um pouco sobre saúde e higiene e fala também do uso da água na nossa saúde e na nossa higiene. Ressaltando os cuidados que a gente precisa ter com a água. Porque, como eu falei para vocês, em alguns lugares, tem... Pessoas têm acesso à água tratada e aí elas recebem uma conta de água em casa, né? Com o valor que elas pagam mensalmente para ter acesso àquela água tratada. Mas tem famílias, tem lugares em que as pessoas não têm acesso à água tratada. Então, elas estão sujeitas, expostas a adquirir alguma doença por estar consumindo água que não é tratada. Vamos ver mais sobre isso agora nesse vídeo. Apresenta a Turma da Clarinha, hein? Higiene e Saúde Tchau, Aninha! Tchau, Seu João! Até amanhã! Oi, mamãe! Nossa, estou com uma fome! Não, 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 mocinha! Você precisa lavar as mãos antes das refeições. Ah, mamãe, lavei ontem! Tem que manter as mãos limpas sempre. Vá direto para o banheiro. Olá, Aninha! Chegamos para mais uma aventura! Boa menina, lavando as mãos antes da refeição. Mas minhas mãos estão limpas, olha só! Sabia que as mãos são locais onde podem morar muitos fungos e bactérias? Eles podem contaminar o corpo e prejudicar a saúde. Credo! O que é isso? Fungos e bactérias? Os fungos e as bactérias são micro-organismos tão pequeninos que não conseguimos vê-los sem a ajuda de aparelhos como o microscópio. Nossa, então é só lavar as mãos que eu fico livre de doenças? Estes micro-organismos podem estar nas mãos, no nosso corpo, alimentos, objetos e até mesmo na água que utilizamos. Mas na água também? Lembra quando nossa turma falou do ciclo da água? Ensinamos como o Codal capta, trata, armazena e distribui a água para as casas. Se não passar por tratamento, poderá chegar contaminada, pois a água dos rios é moradia de muitos micro-organismos que espalham doenças. Uau! Então temos que tomar muito cuidado com a água que bebemos. Isso mesmo, Cristal! Vamos até a cozinha para algumas dicas. Olha só, mamãe! Lavei bem minhas mãos. Agora eu posso almoçar? Claro que pode, filha! Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos entrando! Quais são as novidades? Olá, Dona Dulce! Desta vez vamos ensinar esta sorelepe aqui a cuidar da saúde, que é essencial para o bem-estar das pessoas. Que assunto importante, Clarinha! Também quero colaborar! Claro, Dona Dulce! Hábitos saudáveis como lavar as frutas, verduras e legumes em água corrente, além de deixá-los de molho em solução de água com água sanitária, ajudam a eliminar os micro-organismos que podem causar doenças. Despeje em uma bacia um litro de água com uma colher de sopa de água sanitária, hipoclorito de sódio. Coloque os alimentos na bacia por 15 minutos, depois lave-os em água corrente. Outra dica importante é, antes de beber, filtrar a água que chega nas torneiras, pois, como já vimos, ela percorre um longo caminho antes de chegar às casas. Não podemos nos esquecer de limpar a caixa d'água pelo menos duas vezes no ano. Uma outra dica importante é cobrir sempre os alimentos para impedir que insetos Então, crianças, gostaram do vídeo? Gostaram da aventura da Clarinha? Espero que vocês estejam curiosos para continuar vendo ali o que as gotinhas de água estavam ensinando para a Clarinha. Permite de assistir o vídeo em casa, acesse o link que está aqui na apresentação e aí você pode continuar assistindo o vídeo. Você já viu que são necessários alguns cuidados com a água como filtrar a água que chega da rua a gente não pode bebê-la pegar a água da torneira e beber porque ela percorre um caminho muito longo desde que ela sai da estação de tratamento até o momento que ela chega na torneira da nossa casa Então, é importante filtrar Vimos que a gente também utiliza a água para lavar os alimentos para lavar as mãos antes de as infeções A água está presente E quais atividades que a gente faz no nosso dia a dia? Que atividades são essas? Onde você usa a água aí na sua casa? Qual a importância da água para a nossa vida durante os momentos de higiene do nosso corpo? A gente utiliza a higiene para fazer alguma coisa? O que é que a gente utiliza? Como eu já disse que antes a gente utiliza a água para lavar os cabelos para tomar banho para lavar as roupas cozinhar, lavar os alimentos e praticamente todas as atividades do nosso dia E devemos economizar a água porque ela é um recurso esgotável não é algo que vai ser sempre inesgotável A gente tem um limite de água doce de água em que a gente tem acesso Então precisamos cuidar tá? Economizar a água E a gente pode economizar a água no nosso dia a dia Por exemplo quando a gente está ali escovando os dentes a gente pode deixar a torneira fechada no momento do banho também a gente pode controlar o consumo ali enquanto está passando o sabonete fechar ali né o registro do do chuveiro para que não fique ali escoando água por muito tempo desperdiçando Vamos agora ver um exemplo de uma conta de água Como eu falei para vocês nas comunidades em que as pessoas têm acesso a água tratada esse tratamento ele é feito por empresas e essas empresas cobram por isso Então chega na casa das pessoas uma conta de água Essa conta de água traz alguns números algumas informações importantes sobre o consumo da água e também sobre o valor que você vai ter que pagar ou que a sua família vai ter que pagar mensalmente por aquele consumo Então vamos ver aqui os números que estão presentes em uma conta de água Eu destaquei alguns números com o número de matrícula Olha você consegue ver aqui nesse espaço onde eu estou marcando aqui você consegue ver o número de matrícula que é a matrícula aí da sua da sua casa da sua residência vem uma numeração indicando tá A gente também vê uma numeração indicando a data da leitura do registro ali da água do consumo de água Então você vai ver ali o período de consumo tem aqui a data nessa conta que eu estou mostrando que é do 13 do 6 a 12 do 7 que geralmente é o período de um mês você pode conferir acompanhar essa data olhando também aí o calendário da sua casa tá pra ver se tá de acordo na conta de água também aparecem as numerações informando o consumo olha aqui vem dizendo quantos metros cúbicos quantos litros de água a sua família consumiu de água naquele mês nesse espaço aqui tá vendo e por último nesse espaço aqui vem a especificação do consumo de água e vem dizendo o valor da fatura o valor a ser pago tá esse valor a ser pago ele vai estar relacionado ao quanto de água você consumiu agora crianças eu vou pedir pra você falar com o seu responsável pra te dar uma conta de água e juntos vocês vão analisar a conta de água da casa de vocês se tiver mais de uma vai ser excelente porque vocês vão poder comparar se o consumo do mês passado foi o mesmo desse mês vocês vão ver se vocês pagaram o mesmo vão pagar o mesmo valor esse mês que foi pago no mês passado vai observar quantos litros de água vocês estão consumindo mensalmente e podem criar estratégias juntos para economizar água observe que tem números na conta de água não tem? agora que você já viu os números que tem na conta de água aí na sua família você acha pelo valor que tem na conta de água aí da sua casa você acha que vocês pagam um valor caro ou um valor barato é um valor alto ou um valor baixo se for um valor alto significa que vocês estão consumindo muita água não é isso? é realmente necessário? converse com seus familiares sobre isso o que vocês podem fazer para reduzir esse consumo então você gasta muita água nas atividades diárias? será que você sozinho gasta mais de um balde de água por dia? você já pensou em contar quantos litros de água a sua família você consome por dia? vou deixar agora um desafio para você uma atividade você vai aí com a ajuda de um familiar observar analisar a conta de água da sua casa igual essa que eu mostrei para vocês e aí vocês vão localizar essas informações esses números que eu fui mostrando ali localizar o número de matrícula o período de consumo a data né que aqui está mostrando o consumo da água e o valor da fatura o valor que vai ser pago você vai fazer um registro através de um desenho ou da escrita de números representando a quantidade de água que você acredita consumir aí na sua casa você acha que consome muito consome pouco e que atividade você consome muita água está gastando muita água na hora do banho na hora de lavar roupa na hora de lavar a bicicleta carro faça um desenho representando isso depois de analisar a conta de água junto com o familiar tá bom capricha aí nessa atividade não esqueça de registrar e enviar para a professora dessa escola agora a gente vai parar aqui a apresentação e vai relembrar os aspectos que a gente abordou nessa aula de hoje então criança nessa aula de hoje a gente viu vimos o tema água saúde higiene não é isso? vimos que utilizamos a água diariamente em nossas atividades principalmente nas atividades relacionadas à higiene pessoal como covar os dentes tomar banho lavar o cabelo a gente também utiliza água para cozinhar para lavar os alimentos vimos que é muito importante cuidar da nossa higiene também como lavar as mãos antes das refeições beber água tratada filtrar essa água quando ela chega da rua porque ela tem micro-organismos que podem fazer mal para a nossa saúde se não for tratada antes do consumo e a gente viu que nos ambientes em que as pessoas têm acesso a água tratada elas recebem uma conta de água em casa registrando ali algumas informações importantes como o consumo nem em litros e metros cúbicos que aquela família consumiu naquele mês vem a indicação ali com números registrando o período a data em que a leitura foi feita e também a indicação da quantidade do valor em reais que a família vai ter que pagar por aquele consumo de água eu deixei um desafio aí para você analisar a conta de água da sua casa junto com seus familiares e também fazer um registro do quanto você consome de água diariamente registrando aí por meio de um desenho tá bom agora a gente vai despedindo nos encontrando só na próxima aula beijo grande no seu coração até mais tchau tchau